Bom dia a todas, bom dia a todos. Começa agora mais um Fórum 11.6. Hoje eu quero tentar aqui fazer um diálogo com vocês a partir de uma pergunta que me parece bastante séria, que é se o Bolsonaro mandou matar a Marielle. Coincidentemente, a Marielle queria ser candidata à senadora, né Flavinho? Flávio Bolsonaro, ela queria ser candidata à senadora. Coincidência. Aí mataram a Marielle. Uma liderança nata. A Marielle era uma pessoa que assim, se eu ver o que tinha dela na internet, eu falei, cáspita, que coisa, que mulher, que força. Aquelas coisas que você chama, são políticos que são uma força da natureza. A Marielle era uma força da natureza. A Marielle talvez seja a grande mulher desta geração. Por quem essa gente era ameaçada? E o que faz o ministro da Justiça, Sérgio Moro? Como o Bolsonaro ficou sabendo que tinha investigação em curso? Ou o Bolsonaro não sabia no domingo, quando o tuitou, atacando a Constança Rezende? Ele não sabia? O Bolsonaro não sabia? Não foi o Moro que disse para ele? Porque no momento em que é preso, o acusado, suspeito, depois de todas as investigações, depois de quase um ano, de matar a Marielle, e é vizinho, vizinho do presidente da república, aí você fala, mas Rová, isso não tem nada a ver. Podia ser teu vizinho. Meu amigo, vizinho do presidente da república é o principal suspeito do assassinato de uma vereadora que correu o mundo, de uma política que correu o mundo. Há três ou quatro meses, a polícia diz que já tem todo, as investigações já apontam, já tem um suspeito, já sabem quem é a pessoa que organizou isso, e o cara continuou morando no condomínio do presidente. Peraí, se eu sou da GSI, Heleno, se eu sou da GSI, eu montaria um esquema para tirar o presidente dali correndo e a família? Porque ele está correndo risco de morte, porque um assassino é vizinho do presidente da república, um suspeito de assassinato. Imagina se eu vou deixar o presidente da república continuar morando nesse lugar, Heleno. O assassino morar do lado do presidente da república, de um candidato a presidente da república, sendo que desde novembro o Jungmann, o ministro, dizia que havia suspeita de famílias importantes da política do Rio de Janeiro, envolvidas com o assassinato da Marielle, que os mandantes eram pessoas graúdas. Vou contar um pouco do que aconteceu na fazenda, mas não vou dizer o nome dos bois, porque eu tenho tentado entrevistar essa pessoa, hoje mesmo tentei. Ela me alegou, talvez estava aparecendo mesmo, que estava muito gripada, não quis falar, mas eu entendo perfeitamente quem não queira falar e quem não quer aparecer nesses casos. Quando estourou a história do Flavinho, a história do Queiroz, uma pessoa que tem muita informação da área policial e criminal do Rio de Janeiro, soltou uma mensagem num grupo bastante fechado, onde ela dizia o seguinte, que ainda no ano passado, na campanha, ela teria sido procurada por pessoas ligadas às forças armadas, dizendo o seguinte para ela, ô fulano, veja, essa história da Marielle, por exemplo, né, conversaram sobre coisas acadêmicas, essa pessoa também anda pelo meio acadêmico, essa história da Marielle, os interventores, a intervenção, sabe quem são os assassinos, o problema, tem uma família muito da política, muito graúda aqui no Rio de Janeiro, que tem a ver com isso. E esse sujeito perguntou, que família? Ele falou, ah, a principal do Rio de Janeiro hoje e morreu por aí. Essa fonte conversou, então, com um jornalista amigo dele, pode ser que seja o Chico Otávio, não sei, e o jornalista falou, olha, eles vieram te dar um recado, eles vieram te dar um recado, que é para você ir para cima e tentar ver se descobre mais coisas e talvez eles estejam dispostos a falar mais coisas. Esta fonte parou, pensou, olhou e não quis seguir o curso, até porque quem segue o curso dessa gente não vive bons momentos depois, a Marielle é a prova morta dessa história. Se a intervenção souber, já sabia disso, o Mourão, de repente, não está à toa de vice do Bolsonaro. Se eles já sabiam, os interventores, que a família Bolsonaro tinha algum nível de envolvimento, direto ou indireto, com a morte da Marielle, talvez se explique muito aquela lambança da Operação Mourão, porque era para ser a Janaína, era para ser o príncipe, era para ser o senador lá do Espírito Santo, até me foge o nome dele aqui, enfim, era para ser um monte de gente o vice e na última hora virou Mourão o vice. O que os militares fizeram para que fosse o Mourão? Por que os militares impuseram o Mourão como vice? Em Heleno, ao que tudo indica, uma quadrilha assumiu o poder no Brasil. E ao que tudo indica, em todos os setores do governo, esta questão já estava rodando. O MP que vai investigar, o Dalagnou, que está preocupado com os 2 bilhões e meio, que vai receber da Petrobras e para gerir um esquema, uma sociedade X, muito pior, muito mais escandaloso isso, do que o caso do Instituto Lula. Então a gente está num momento que é necessário, mais do que necessário, que os militares que têm responsabilidade com o país, que os juízes que têm responsabilidade com o país, que jornalistas que de alguma forma contribuíram para isso, inclusive, mas que têm responsabilidade, que agora estão vendo a merda que fizeram, que extraiam, te deixam de se acovardar e que assumam um discurso minimamente mais responsável e que percebam que a gente do lado de cá, quando falava, estava correndo risco. Viu? Correndo risco, que a gente quando dá a cara para bater, sabe, sabe quem são esses caras. Pense que a gente faz isso porque tem vontade de tomar uma balada na cara. O Heleno sai falando que quem deu a facada, aliás, é bom, Heleno, a gente quer saber quem deu a facada. Parece que quem deu foi aquele tal de Adélio, bispo, mas tem vídeos aí mostrando essa facada de outro jeito. A gente sabe quem pagou a conta do Einstein. Os 400 mil reais, a gente sabe quem pagou a conta. Do Bolsonaro, do Queiroz, não. Do Queiroz eu não sei quem pagou a conta. Aliás, Einstein. O Einstein também, deve explicações. Quem pagou a conta do Queiroz, Einstein? Ou a assessoria do Einstein vai ficar quieta? Nós não estamos tratando mais de uma questão privada. Nós estamos tratando de uma questão de ordem pública. O Queiroz é hoje um suspeito. Cadê o Queiroz? O Bolsonaro era para ir para o Sírio. Por que ele foi para o Einstein? Na hora H decidiu. Por que o Einstein está participando de toda essa operação ligada aos Bolsonaros? O nível da canalice é impressionante. Não precisa... Prenderam o Lula porque ele visitou um apartamento. Prenderam o Lula sem que ele tivesse feito xixi no banheiro do apartamento. Tá bom, amor? Ele está preso. Não, nem pelo pedalinho. Por enquanto ele está preso por conta desta pipoca, desse apartamento mequetrefe aqui. Que hoje o que tem mais no Guarujá é placa de vende-se. Sabe? Todos esses apartamentos, essas casas do Guarujá estão à venda. Um apartamento supostamente, um triplex, que todo mundo viu depois que era bizarro. É por isso que o Lula está preso. Olha só. Ela vai lá, aquela juíza, Hart, Hart, Hart. Ela vai lá e coloca o Moro. Exatamente. Ela usa a base da condenação do Moro para condenar em outra ação o Lula. E tudo bem! Valeu! Beleza! Seguimos o jogo. Somos amigos, né? E o Moro vai lá e daqui a pouco vai chamar ela para fazer alguma coisa no ministério. Marcelo Bretas, cadê você, meu amigo? Você que saiu e pegou aviãozinho de carona com o Itzel para ir na posse do Bolsonaro, vai prender o cara agora? Hein, Marcelo Bretas? Não vai prender ninguém? Tu vai fazer de conta que não tem nada a ver com nada? Cadê o jornalismo da grande mídia? Não vai falar com o Bretas agora? Não vai repercutir com o Bretas? Quando qualquer coisa acontecia, o Bretas falava sobre tudo, falava sobre o Lula. Tinha nada a ver com a pipoca do Lula lá. Ele estava falando. Hoje eu estou contatando um jornalista no Rio de Janeiro para entrar nessa história com tudo. Vai entrar. Já fomos para Brasília e vamos entrar no Rio. E já tenho até o jornalista que eu vou botar nisso. Porque não tem condição. Os jornalismos dos outros veículos, a gente tem aí 500 jornalistas, mil, 2 mil que podiam estar cobrindo isso. E deviam estar nas entrevistas coletivas assim. Bretas, você não vai falar nada sobre o Queiroz? Bretas, o Moro, o que você... Moro, você não se sente responsável por isso? Você está aqui no governo... Cadê isso? Não vai ter, né? Ou então, como se fazia na época da ditadura, quando acontecia algo assim, os fotógrafos viravam a câmera e não faziam foto do entrevistado. Não vai ter isso? Assim, a gente não tem perna para cobrir tudo isso. É muita coisa. É muita coisa. Tem muita ponta, muito fio desencapado. Nós somos meia dúzia aqui. Tem os colegas que tem mais meia dúzia ali, mais três ali. Enfim, é muito pouca gente, mas é muito fio desencapado. Essa história vai acabar onde? Um é ministro da justiça, outro é não sei o que, outra governadora, outra presidente. E ninguém dá mais explicação de nada. Estão criando uma fundação de 2 bilhões e meio, com dinheiro da Petrobras, e estão entregando o pré-sal, e estão entregando a Cântara, e estão entregando todos os aeroportos, e vão pegar, roubar a Previdência, e a gente vai ficar aqui, ó. E a mídia tradicional vai dizer, nós não temos nada a ver com isso, na verdade, sabe o que aconteceu? Era o crim do PT, ou não sei o que. É nada, amigo. Vocês foram cúmplices. Estava claro. Até o Janot declarou voto ao Haddad. Até o Janot. Ele sabia do que se tratava, sabe? Ele sabia do que se tratava. Sabia quem estava entrando nesse governo. O Rodrigo Janot. O Joaquim Barbosa sabia de quem se tratava. Não vem com papinho furado não, Estadão. Não vem com papinho furado não, O Globo. Sabe? Vocês sabiam. Vocês não fizeram o debate, porque no momento que ele falou que não ia o debate, o que a Globo tinha que ter feito? O que a Globo tinha que ter feito? Aberta o canal só para o Haddad. Cadeira vazia. Dane-se o Bolsonaro. Vai ter debate. Fez isso? Não. É cúmplice. Pergunta para quem é jornalista no Estadão como é que era a cobertura lá. Eu tenho vários amigos lá. Direcionada contra o Haddad, a favor do Bolsonaro. Já vem pã, bandeirantes, a ponta da praia. Vocês não enganam ninguém. Agora vão vir com a nova, na verdade, era um ou outro. Como foi na época do colo. Estava claro que tinha um esquema de bandidagem pesado desses caras. Então, queridas e queridas, chega de indignação também, porque senão eu vou morrer de infarto aqui cedo. A gente vai, tem que se cuidar, a gente vai se cuidar, mas a gente tem que agir. Não pode virar a página e seguir o curso. Aí, babum, babum, amanhã está tudo de novo, aí mais uma coisa agora, tem que ir para cima. Tem que pautar, tem que ajudar o Boulos, tem que ajudar o Stegli, tem que tentar construir uma ação forte nas ruas, de indignação. O campo progressista à esquerda, as pessoas de bem, que se achavam de bem e votaram nele, tem que ir para a rua. Queridas e queridos, beijos, beijos. Amanhã a gente volta. Até. Tchau.